Olá meus doces, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo maravilhoso, hein? Hoje a gente vai fazer uma receitinha, receitinha do sítio, uma receita maravilhosa de bolo queijadinha. Hum, que delícia! Quem não gosta, hein? Pessoal, antes eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevessem no canal, que curtissem os nossos vídeos, que compartilhasse com os amigos, dá uma forcinha aí para a gente, tá? E eu vou dar uma forcinha aqui para vocês. Olha só que maravilha que a gente vai fazer agora. Anota os ingredientes no seu caderninho e vamos lá. Vamos começar aqui com os ovos, vamos fazer tudo bem facinho aqui, bem rápido, receita rápida é muito bom. Quatro ovos, aqui meu doce dá uma quebradinha na gema, tá? Agora a gente vai colocar aqui, bom, a receita é um, são 50 gramas de queijo parmesão ralado, tá? Você pode comprar aquele e ralar também, que vem em pedaço, ou um pacotinho de queijo. 50 gramas de coco fresco eu coloquei, tá? Você pode colocar um pacotinho de coco seco e aqui são duas colheres duas colheres de manteiga, tá? Duas colheres bem cheias de manteiga. Ó, bolinho rapidinho, tudo mexidinho aqui. Agora a gente vai colocar 200 ml de leite de coco, um leite condensado. Portanto, não vai ser necessário açúcar, porque já vai o leite condensado. Agora a gente vai colocar o trigo, uma xícara de trigo, tá? E por último o fermento. Só isso, pessoal, vai só que maravilha de receita, não dá trabalho e além de tudo é maravilhosa, gostosa e cheirosa. Hum, bom demais! Uma xicrinha de trigo. A forma que eu vou usar é essa forminha aqui, ela tem, já untei com manteiga. Então a minha forminha tem 22 por 32 e 5 de altura. Esse bolo, ele não vai crescer muito, apesar da gente vai usar o fermento e tudo, mas ele não fica muito grande, muito alto. Ele fica cremosinho, deliciosinho, maravilhosinho, maravilhosinho, mas não cresce muito, não. Aqui, fermento, pessoal. E simplesmente isso. Agora vamos colocar na forma. Forno, 180 graus, vamos lá. Olha só, pessoal, nosso bolinho ficou assim, ele não cresce muito mesmo, por causa do leite condensado, ele fica meio cremosinho por dentro, mas tá super fofinho. Vamos ver como é que tá essa delícia. Cheirosíssimo. Olha só, pessoal, então. Ó, vou pegar isso aqui pra gente provar. Ó, pessoal, a massinha dele ficou assim, ó. Tá super fofinha, deliciosa, muito gostosa mesmo, pessoal. Faça em casa que vocês não vão se arrepender, olha só, que delícia. Pessoal, se deleitem com essa maravilha, enquanto eu estou degustando aqui, ó, nota 10. Podem fazer, eu garanto que vai ficar maravilhoso. E compartilha essa ideia com seus amigos, tá? Dá uma curtidinha aí no canal, quem não é inscrito, se inscreva. E muito obrigada por assistir o vídeo, fiquem com Deus. Ó, beijos doces, beijo com gostinho de queijadinha, tá?